A bola vai rolar e você vai cobrar. 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 A bola vai cobrar. A bola vai rolar e você 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 vai cobrar. E aí 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 vai rolar e se vai cobrar aqui com o Bruno. Bruno deixa a bola cair. Domino dá um tapinha curtinho com Jane da Cajazeira. O Felipe projeto bota por dentro, Childeco. unquimento. Indo setor e perdoa abrindo com ele. E aí isso fez o toque, que projeto camisão nova. Cruzou. Ele chega por ali, Rogério. Acabando com a festa domina a menina saiu jogando. Vai ta balando com o porteiko curtinho. andaidrova chance de recuperar o bolo da vala de aça. A bola segue rolando. O camisão da Ruzita é o Alberto Jame, domina o camisão 15, tenta sair Faz o toque direto, a bola fica pra dentro Camisa Medusa, alto e a bola rola, e rola, e que rola, e que rola, e que rola, legal Tá aí O camisão da Ruzita acabou de entrar no jogo, recupera a posse de bola Leonardo Trabalha puxando o pico, olha só do Pelé, faz o toque, abre a rotura Se projeta o camisão da Ruzita, toque curtinho, pinta o corte Estica a perna, ritmo de um, na sequência Recuperação do Neto, que acabou de entrar no jogo, pela equipe do Carvalho Gás É liberto, domina lá pelo setor esquerdo, bola lançada, profundidade, Neto, tenta sair Partilha pro corte, ritmo de um, que joga o toque nela Rogério escuta, o braço da marcação Espera passar isso com ele, vai lá pela direita, no toque Se projeta o camisão do Nuno, na sequência do Vival, deixou com ele Ele domina, tenta sair, sai parte do meio da marcação Ele dá na bola, cara de gol, o topo, vai cruzar Topo voltando, quem chega? A bola não passa, ele bate, sobrou, livre lá, desceita O guarda da meta do Carvalho Gás Tá um tapa na bola, domina Tenta sair por aí, no toque, é o camisão da Ruzita Pronto tem a porta de bola, recolhendo Bruno domina, pra sair jogando Guarda do governo Se projeta o camisão da Ruzita, deixando Um pouquinho mais atrás Pra sair com ele Bruno, não abre Trabalha o Carvalho Gás No campo do defesa Balança, dá um tapa na bola Se projeta o camisão da Ruzita Alessandro Opa, opa Ele sai por ali, manda seguir, não houve nada Estiga a perna de desce Chame, volta, faz limitar Recupera a porta de bola Lançando na água E tu quase com o Márcio Mariano Zé Neto tentou sair por ali, no 16 Na sequência, Jonathan Opa, mas a salva Ali na rua, alto da cruz Tudo em peças de acessórios E mecânico, amigo, assim, ó Diferenciado Pra melhor cuidar da tua motocicleta Aérea em construção Reza, tem tudo o que você precisa A constrolar, um e dois Da major E lá na Praça da Bíblia Quem vai correr Eu mandou direto Lagoinha Mas, quando nos dedos Ele jogou pela linha de fundo É, tiro de canto Favorecendo a equipe Do Cavalo Gás Também temos como parceiro Reinado da Brisa A bioclínica Adalberto Mergulhou de cabeça A partilitor O pelo pé é O no 3578 1055 A bola segue rolando Infigar apenas e projeta Jonathan Buscou o fundo Vai cruzando a área Opa, que saiu a da foquinha Irmã do Rebossi Sai com o James Da Cajazeiro Na dividida por ali Com camisa número 2 A bola sai Res lateral pra equipe A bola segue rolando Segue rolando no toque Para a marca Favorecendo a equipe do cavalo de aço Lá pelo setor esquerdo Vizinha a linha de Israel Já isso, já isso Reguliu com o Edberto Edberto faz a abertura Com o Bruno, faz o toque Tenta sair com o Leonardo Pisa na bola, balança Vai buscando o bigo da grande área Recupera a bola É o demais E foi pela linha de fundo É tiro de meta Também temos como parceiro A Batista Construção Vai construir, vai reformar Então não precisa Visite a Batista Construção Localizada ali Na Majota e no Calvo Com a organização especial de Toi e Edson Recupera a força de bola Erguei o instrumento Erguei o pano E o árbitro central Confirmou a irregularidade Do ataque da equipe Da Lagoinha Temos como parceiro também Jorge Vitoso Patrocinando Mandando pra as laterais A bola segue rolando Recupera a força de bola Carregou o Jonathan Tentou sair da marcação Tenta o cruzamento A bola bate na marcação Volta com ele novamente Cruzamento Facilita o corte Domina pra sair jogando Domina o Camino Marvandes Se projeta Bota pelo meio Quem chega por ali É ele É o Camino Marvandes É Jair Isso faz um toque Para o Leonardo Tentou tirar Um toque sutil E não conseguiu Recupera a força de bola Rasga Rogério Na pano da bota Quem chega por ali É de cabeça O Camino Marvandes Ajeitou com a mala Mala amorteceu Botou no chão Tentou sair por ali Recupera a força de bola É dilerto Faz o toque voltando Quem chega por ali É ele É o Camino Marvandes Recuperando O Camino Marvandes Colocicou o lateral e direito Na sequência Jando da Cachazeira Balançou Prendeu A vantagem Mandou seguir Recupera Balançou Pra cima Foi desarrumado Na sequência Trabalha vai carregando Se projeta Riqui Munho Com ela dominada Vai carregando Vai conduzindo Ela procedeu De ponta na direita É Marvandes Recolheu Na fogueira Pintou Corrante Na sequência Falta É Falta favorecendo A equipe Rudo